Se eu te disser que ainda há muito pra viver Há muito mais, muito mais do que os olhos podem ver Nem sempre é fácil continuar Enquanto o mundo parece ruir em cima de mim Me deixando só, sem a luz do sol Não tem como impedir os dias ruins Mas posso mudar a minha forma de encarar Ainda há muito pra viver Ainda há muito pra sonhar Temos tempo pra ser Somos feitos pra amar Ainda há muito pra viver Ainda há muito pra sonhar Temos tempo pra ser Somos feitos pra amar Semente que não morre, não brota Se eu te disser que ainda há muito pra viver Há muito mais, muito mais do que os olhos podem ver Ainda há muito pra viver Ainda há muito pra sonhar Temos tempo pra ser Somos feitos pra ser Somos feitos pra amar Somos feitos pra amar Somos feitos pra amar